Para tudo, o meta vai mudar inteiro do Clash Royale e agora teremos um meta super câncer de tanques defensivos por causa de uma atualização muito doida do Clash Royale, que é o triplo de Elixir. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale, eu sou o Victor Molizani, galera, e hoje estamos aqui neste exato momento, neste exato instante, com uma bomba no Clash Royale inteiro, tá bom? Cara, os caras soltaram uma atualização, meus amigos, eu acho que vai estar online essa atualização amanhã já, tá? Amanhã essa atualização, e eu vou falar um negócio para vocês. Cara, como que pode um negócio desses, velho? Os caras querem colocar triplo de Elixir na ranqueada, na prorrogação, tá? Então, mano, você pode dizer adeus a Dex como o Corredor 2.6, pode dizer adeus também a Dex como Logbait, pode dizer adeus a qualquer deck rápido que você vê aí pela atualização, pelo meta, tá? Eu acredito, acredito que vai ter um meta de tanques defensivos no Clash Royale depois dessa atualização. Como vai funcionar essa atualização, cara? Os caras querem colocar, depois de 4 minutos, triplo de Elixir. Se não me engano, é depois de 4 minutos ou 5 minutos, me corrigem aqui nos comentários, se eu estiver errado, mas provavelmente, acho que depois de 5 minutos, vai ter triplo de Elixir na prorrogação da ranqueada ou em qualquer jogo que você estiver jogando durante o Clash Royale, dentro do Clash Royale, beleza? Então, os caras querem colocar triplo de Elixir e isso vai mudar o meta completamente, cara. Só por causa de uma mudança, provável, é bem provável que você vê uns decks de Golem muito defensivos, uns decks de Lava muito defensivos. Cara, vocês vão ver uns negócios bizarros no negócio, tá? Vão ver uns negócios muito bizarros que eu acho que, sei lá, velho, não sei se é um tiro no pé ou alguma coisa do tipo, porque, cara, meu amigo do céu, isso vai mudar o negócio inteiro, cara. Eu quero saber o que você acha dessa atualização, comenta aqui embaixo. Eu já estou ao vivo agora lá no Facebook também, então cola lá no Face pra você trocar uma ideia sobre essa atualização comigo, saber o que você pensa, o que eu penso e tudo mais. Cara, mas acredito eu que vai vir uns decks bizarros de Golem, cara. Que defensivos, que o cara só vai surgir com o Golem lá no triplo de Elixir, fica só vendo, cara. Vai ser uma loucura, os cara vai enfiar Golem em todo qualquer deck agora. Eu acredito, né? Eu acredito que vai ser assim, porque no triplo de Elixir, quando tem esses desafios de triplo de Elixir, a gente normalmente utiliza uns decks de Golem e tudo mais, porém os desafios já começam no triplo de Elixir. Isso aqui ele vai ter o triplo de Elixir só na prorrogação. Então provavelmente o deck vai ser inteiro defensivo, até vir um triplo de Elixir, o cara coloca um Golem na arena, você não entende nada e topa PT. É tipo isso, tá ligado? Acredito que é assim. Vamos ver na prática amanhã. Provavelmente amanhã que vai lançar, eu não sei se é amanhã ou agora, dia 2, que vai mudar a temporada. Então vamos ver essa parada toda. Cola no Facebook agora. Vamos dar uma jogadinha agora com X bestas, com 6k. Estou com uma quantia razoável. Temos uma parada aqui de 2019 que eu vou abrir junto com vocês. Uns baús grátis. Goblin com dardo. Ouro, espelho de gelo, jaula de goblins, goblin com dardo, beleza. Temos mais baú do Golem de Elixir aqui, os caras não perdem tempo. Minha loja não tá aquelas coisas. Bom, e bora, né? Bora pro push. Let's go. Vamos ver quem nós encontramos neste exato momento. Estou usando este deck de X bestas nas lives. Está dando bom. É um deck bom. É um deck super defensivo também. É um dos decks que realmente podem, eu acho, competir. Tá, beleza. Será que é um 2.9, cara? Não, não é um 2.9. Bem bizarro. Cara, eu vou até colocar minha X besta aqui. Vamos ver o que ele vai fazer a respeito da minha X besta. O cara tem terremoto, cara. Eu peguei um counter logo de cara, velho. Isso vai ser bizarro. Eu vou ter que colocar. Vamos ver se eu... É, não consegui salvar minha X besta. Batemos bastante ali. O problema é que ele tem terremoto. Cara, é um corredor com terremoto. Vai ser chato isso, cara. É um deck... É um deck rápido de corredor com terremoto, cara. Eu logo pego esse daqui, cara. Que é totalmente cal... Tá, beleza. É, infelizmente... Bom, pelo menos aqui ele não vai passar também, tá? Porque eu tenho Tesla e tenho a X besta. Tenho o tornado também. Então, ok. De boa. Até aí, né? Vai deixar a Valkyria bater ali. Provavelmente ele vai estar utilizando o terremoto. Eu vou estar colocando, então, o meu tronco. Não vou tentar fazer nenhuma imbeciabilidade. Imbecil. Com o minha X besta, porque ele tem terremoto. Então, let's go. Vamos colocar a minha Valkyria. Eu vou ter que fazer isso aqui acontecer. Não tem como. O cara colocou a Valkyria dele. Isso pode ser um pouquinho ruim pra nossa parte. Provavelmente ele vai vir com o corredor de novo. Então, vamos lá. Teslainha nele. Vamos ver se essa Tesla... Beleza. A Tesla conseguiu ali segurar. E novamente, vou com a minha X besta junto com o meu mago de gelo. Ele tem o terremoto. Provavelmente ele vai utilizar o terremoto. Beleza. Utilizou o terremoto. Vou colocar o meu tronco. Porque essa matchup é muito difícil, cara. Vou colocar a Valkyria aqui. Somente colocar o meu tornado. Pra dar conta desse corredor. Conseguir economizar o máximo possível aqui. Vou colocar a minha Tesla junto. Pra tentar dar alguma coisa. Perfeito. Tesla perfeita. Vamos colocar essa parada. Vamos colocar isso aqui também. Mas, mesmo assim, ele tem o terremoto. E conseguiu dar conta ali da minha torre. Uau. Uau. Vamos lá. Ele vai vir provavelmente com... Uau. Beleza. Tesla. Uau. Minha Tesla não deu eficácia ali na parada. Vou ter que, infelizmente, colocar a minha X besta aqui. Provavelmente, novamente, ele vai vir... Opa. Opa. X besta viva. Grudou. Perfeito. Perfeito. Isso foi muito bom. Ela ter grudado. Agora é só colocar o Mago de Gelo novamente. Colocar isso aqui também. Cara, eu acho que eu não vou precisar... É. Vou ter que utilizar aqui... Um foguete. Foguetezinho na tranquilidade. O próximo foguete já é... Nosso. Provavelmente, ele vai vir agora... Bem acirrado aqui. Vou colocar a minha Tesla. Vou colocar agora... Minha Valkyria. Perfeito. Vou colocar agora... Um Tornado. E já era, meus amigos. Só mandar... O foguetão pra cima desse cara. Ganhando de Counter aí. Como vocês podem ver, eu tenho duas construções. Então, por isso que eu tenho muito Counter do Corredor, cara. Eu tenho o Tornado, eu tenho o Tesla, eu tenho o Mago de Gelo, cara. Eu tenho a X-Besta. Eu tenho uma loucura toda pra dar conta de Corredor. Então, por isso que a gente conseguiu ganhar desse Counter aí. Mas, beleza. Marigualim da X-Game Over. O Mel vai ser essa partidinha agora, meus amigos. O Mel. Mas todo mundo tá usando Arqueira? É o quê? É Replay? Tô jogando Replay da partida passada? Ah, tá. Já sabemos o que é, né? Já sabemos o que é. É o 2.9. Agora, realmente, é o 2.9. Pode dar problema isso, hein, cara? Não, não é o 2.9. Tá. Não entendi muito bem. Ok. Eu vou ter que, infelizmente... Beleza. Consegui colocar o Mago de Gelo a tempo. Mas o deck dele vai ser complicado, hein, cara? Vai ser complicadíssimo. Ele vai girar de novo pra colocar outra X-Besta. Só que agora eu preciso o quê? Colocar a minha X-Besta pra counterar a dele. Beleza. Coloquei a minha X-Besta. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Infelizmente, ele colocou ali o Cavaleiro. Vamos colocar agora meus Esqueletinhos. Vamos colocar agora essa parada. Infelizmente, o cara conseguiu defender muito bem a X-Besta dele. Eu fui muito animal agora. Provavelmente, essa merda vai atacar a minha torre. E beleza, hein, cara? Acho que é um deck 3.0, não é o 2.9. Tá. Eu tenho que tomar cuidado aqui, cara. Se eu não tomar cuidado, eu vou morrer. Deixa eu pensar, cara. Ele vai colocar a X-Besta de novo. Beleza. Consegui dar conta da X-Besta dele. Isso é muito bom, cara. Porque agora eu posso colocar a minha X-Besta aqui. Perfeito. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Grudou. Perfeito. 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 É uma bola de fogo muito bem aplicada. Conseguimos grudar a X-Besta. Então, isso foi muito bom. Vou colocar outro tronco. Vou colocar uma Valkyria. E vou colocar agora a minha outra X-Besta. Esse é o problema, cara. Eu acabei de perder muito elixir aqui, irmão. Tipo, muito elixir aqui. Olha só que belezinha, hein, cara. Vou colocar agora meu tronco. Vamos ver se esse tronco vai fazer Jus ali. Não fez Jus. Essa merda grudou na minha torre de novo. Eu não deveria ter colocado a minha X-Besta para defender a X-Besta dele. Beleza. O bom é que ele quis defender uma X-Besta morta, né? Esse é o bom. Esse é o bom. Ah, aí não, né? Aí não. Vamos colocar a X-Besta aqui. Colocou? Catou na minha torre ainda? Putz, já era, velho. O cara vai começar a rodar o deck igual um idiota agora. Infelizmente, eu acho, galera, que acabou esse game, mano. Agora é só colocar o tronco de novo e acabar com a minha torre. É, eu vacilei, velho. Tomei muito dano ali. Consegui conectar uma X-Besta, mas não consegui depois defender a segunda X-Besta dele. A terceira, no caso. Caramba, mano. Que merda, velho. Mas vamos lá. Beleza. Cara, como que eu perdi para aquela X-Besta, mano? Quando eu estou calmo, eu consigo ganhar. Ah, velho. Outra 2.9? Não é possível, cara. Se vem arqueiro de novo, esse jogo está trolando, velho. Não, não veio. Tá. Ok, consegui ali dar conta de tudo. Tive que esperar um pouco esse dano. Tive que esperar um pouco, por causa que eu não poderia defender com nada ali. Ele deu a win, tá ligado? Ele queria fazer uma troca de torre. E a troca de torre era melhor para ele. Então, por isso que eu não pude deixar fazer essa troca de torre ou defender. Porque se eu defendesse com tropas normais, além do foguete e tornado, eu provavelmente ia para o saco, mano. Provavelmente. Tenho quase certeza. Colocar o Mago de Gelo aqui. Uau. Tesla. Tesla. Tesla já vai resolver a trama. Só puxar agora essa belezinha para cá. E vai morrer sem dar dano na minha torre. Mago de Gelo já vai conseguir fazer a sua preza. Coloca o DX Best agora na ofensiva. Colocar... Cara, é sério isso? Agora ele... Agora ele pressionou, hein? Você tem... Caraca. Você tem essa parada aí ainda? Tá, beleza. Eu tenho que ficar bem tranquilo. Porque ele vai vir com o Lenhador e Balão de novo. É um deck rápido. Apesar de ter a P.E.K.K.A. Não, não é um deck rápido, caramba. Ele acabou de colocar uma mosqueteira aqui. Wtf, cara. Tá bom. Vamos colocar novamente uma Tesla. E de novo o Tornado junto com o meu foguete. Já é. Acabou. É uma defesa... Mano, essa defesa com Tornado e foguete é muito boa para ocasiões que você quer segurar o game. Ali, ó. Porque você consegue ter uma boa vantagem de lixeiro. O cara colocou ali a P.E.K.K.A. Ele pensa que ele tá com vantagem, mas ele não tá, cara. Eu consegui ter um valor enorme ali. Aqui ele não passa mais, mano. É bem impossível o cara passar aqui, velho. Posso até falar que realmente é quase impossível o cara passar aqui, ó. Vamos colocar mais uma Tesla. O cara congelou ainda. Mas mesmo assim, não vai dar conta. Vou colocar minha X-Besta. E novamente, conseguimos essa vitória. Cara, eu vou fazer um mel aqui, pelo amor de Deus. Porque é assim que joga contra balão, cara. Contra balão e lenhador. Se o cara vem desesperado da ponte, cara. Você colocou a X-Besta do outro lado. E o cara vem do outro lado oposto. Igual um idiota pra cima de você. Com lenhador. Com tudo que ele tem na mão. Pá, 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 pá. Com boa balão e tudo. Cara, espera um pouco. Já que a sua X-Besta conectou, você vai dar muito dano. Já que ele quis dar um all-in de torre pra torre. Você espera pra dar o tornado e o foguete pra dar conta de tudo, tá? A não ser que venha um tanque junto, né? Como um gigante, uma peca. Ou alguma coisa do tipo lá do oposto. Aí sim, você tem que defender com mais calma. Com mais estratégia. Com mais distração. E tudo mais. Levar o balão do cara pra sua torre do rei. E conseguir ganhar a partida sim. Você não pode perder a torre do lado oposto do jeito nenhum. Quando você tá jogando de X-Besta. Senão você perde o jogo. Bom, é isso galera. Estou ao vivo agora lá no Facebook. Cola lá pra gente fazer umas gameplays picas. Agora no canal vocês viram eu de cabelo curto pela primeira vez. Eu não tô gostando muito desse cabelo. Então, por isso que eu estou evitando utilizar ele. Utilizar ele. Eu tenho que colocar uma touca, cara. Eu sei lá, velho. Eu não gostei muito. O pessoal da live curtiu. Eu não... Eu tô meio mal acostumado com esse cabelo aqui ainda. É isso. Galera, tamo junto. Espero vocês lá na live. É nóis. E foi. Tchau. 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 Tchau.